Morena bonita, vem me consolar Sem você, morena, eu não vou ficar Não demora os dias, eu vou te buscar Eu vim nesse mundo para te adorar Se você me ama, não me faça assim Venha alcar meu bem, me fazer carinho Não deixe eu sofrer, tenha dó de mim As suas palavras são tão carinhosas Essa sua pele parece uma rosa Venha cá meu bem, morena luxosa Minha flor querida é tão amorosa Me faça carinho, oh minha querida Dentro do teu traço não encontro saída Só você, morena, é toda a minha vida Oh, morena bonita Esta acabou comigo sofrendo no mundo Esse teu cabelo é minha paixão E faço um pedido, não cortei não Se você cortar, é uma perdição Morena bonita do meu coração Esse nosso amor é uma beleza Você a meu lado é uma beleza E nós dois se amando é a maior riqueza Eu já estou te amando é a maior riqueza Eu já estou te amando é a mesma Eu já estou te amando é uma boa you